E aí galera, bom dia. Estou hoje aqui, tô tirando, vou fazer sangria no carro, né, porque eu vou colocar as pinças de Santana, o disco todo, então vou fazer, vou fazer a limpeza do fluido, eu vou recolher o fluido todo, desculpa aí se não ficou muito bem feito, porque eu tô só com a mão só hoje, por enquanto eu tô sozinho. Agora dá pra você ver a condição desse óleo, ó, quanto mais você vai aprofundando o fluido de, o óleo do fluido de freio, ó, mais vai aparecendo o sujeiro, ó, reitinho bonzinho, ó, da hora, seringinha de injeção, você tira aí, ó, ó, garrafa de Coca-Cola, lembrando, poupando, ó, direitinho, porque se cair, corroer, Se cair, corroer aqui, acabar corroendo toda a sujeira, aí pra você ver, ó, olha a diferença, acho que é o nível do óleo, puro sujeiro, tentar ver se eu consigo tirar. Então, galera, já esvaziei, agora eu vou arrancar ele do cilindro, né, vou só tirar aqui pra vocês, ó, olha a cor desse óleo, cara, olha a situação desse óleo, parece carval. Então, galerinha, eu vou pôr os discos aqui, ó, a pista antiga ainda tá aqui, vou ter que, vou trocar essas mangueiras, comprei mangueira nova, aí pra vocês verem, limpei a caixa, passei batida de pedra, né, tirei o parabarro, tudo aí pra vocês verem, como é que ficou, show, passei batida de pedra, depois passei uma tita por cima. Esses carros da gente aqui, é, quase nem tem mais desses ferros, né, porque a fabricação dos carros hoje em dia é mais pra deformar, esses daqui já não é, né, esses é forte pra caramba, vocês podem ver com uma pancada de um carro desse daqui, com o carro atual de agora, não acontece quase nada com esses daqui, mas com os outros amassam pra caramba. Então, mano, só que a única diferença é que esses outros carros de agora, eles tem produto químico na lataria, umas coisas assim, que, é, a vida, a durabilidade deles é muito longa, né, já a diferença da lataria do Gol quadrado, desses carros mais antigos. Então, já não tem o mesmo tratamento, e, eles pudrecem muito rápido, se você não tiver cuidado, se tiver tendo infiltração de água, é, você, puxa vida, mano, é, estraga a velocidade de luz, eles pudrecem muito rápido mesmo, então tem que ficar de olho em tudo. Então, aí, ó, passei nas quartas, aqui, ó, pintei o, eu pintei aqui, ó, tá vendo, o bujãozinho tá pintado, o tambor traseiro, vai dar uma travada aqui que eu mexi lá no freio de mão, né, mas, tá aí, a caixa também toda pintada, Esse outro aqui também, né, e aqui também, a caixa aqui, hein, pintadinha. E esse aí, galera, eu vou tirar agora, essa, esse reservatório daqui, só enfiar uma chave aqui, assim, ó, por debaixo aqui, aqui, sacar ele, pôr ele pra lavar, e, depois eu volto aí com mais vídeo aí pra vocês, galera, um abraço, bom dia.